Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta terça-feira. Convido o Sr. Segundo Secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior, ata da 45ª sessão ordinária de 23 de maio de 2016. Aos 23 dias do mês de maio de 2016, no plenário Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury, a hora regimental foi registrada o quórum necessário de parlamentares, de acordo com o painel eletrônico. Sr. Presidente, deputado Ademar Traiano, secretariado pelo deputado Pralto Miró, primeiro secretário, e Adelino Ribeiro, na função de segundo secretário, sobre a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 45ª sessão ordinária. Passando o segundo secretário a leitura da ata da sessão anterior, a qual colocada em discussão foi aprovada por todos. A seguir, o Sr. Primeiro Secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. É encerrada a leitura dos documentos. O Sr. Presidente informou a inversão do horário do pequeno com o grande expediente, que por proposição do deputado Alexandre Guimarães, foi destinado, em parte, ao pronunciamento ao Dr. Alberto Veloso Machado, procurador de Justiça do Ministério Público Estadual e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo do Estado. Inicialmente, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao deputado Guto Silva para uma saudação ao convidado. E, na sequência, o procurador Alberto Veloso Machado, que se pronunciou sobre o Estatuto das Metrópoles e com as regiões metropolitanas do Estado do Paraná. Precisa-se planejar para se adequarem à nova realidade. Concluído o pronunciamento, o Sr. Presidente agradeceu a presença do convidado e suspendeu a sessão por alguns instantes para os cumprimentos. Reaberta a sessão, no horário do pequeno expediente, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao deputado Tadeu Veneri, do PT, o Sembac, do PSD, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido. Professor Lemos, do PT, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido, sendo aparteado pelos deputados Luiz Cláudio Romanelli, pastor Edis Patzic, do PRB, Adelino Ribeiro, do PSL, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do bloco, que sendo aparteado pelo deputado Márcio Pacheco e Périx de Mello, do PT. No horário das lideranças, usaram da palavra o deputado Escabinato e Márcio Paulico, do PDT. No horário do grande expediente, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao deputado Tadeu Veneri, do PT. Ainda no horário da liderança, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao deputado Hélio Ruch, que foi aparteado pelo deputado Stéfano Júnior e professor Lemos, da oposição. Encerrado o horário da liderança, passou-se a ordem do dia, estando ausenta a deputada Maria Vitória e com justificativa da ausência do deputado Alexandre Guimarães. Foram apoiados os projetos regulamento protocolado e lido no expediente. Foram aprovados os itos constantes na ordem do dia, com exceção do item terceiro, em segunda discussão do projeto de lei número 547 de 2015, que recebeu emendas e retornou à Comissão de Constituição e Justiça. Foi retirado pelo autor o requerimento adiado da sessão anterior do deputado Evandro Araújo, protocolado sobre o número 2709 de 2016. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão, submetido ao plenário, foram aprovados. E os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra ordinária para quarta-feira, dia 24 de maio de 2016, a hora regimental. Levante-se a sessão, assim se lavrou a ata que será regulamente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão em que foi lida e aprovada. Sessão encerrada às 17 horas e 11 minutos. Presidida parcialmente pelo deputado Jonas Guimarães e Hussein Bach. Registrada a presença de 52 parlamentares. Era o que tinha, deputado, presidente do Legislativo do Estado do Paraná, deputado Traiano. Em discussão, a presente ata. Encerrada a discussão, aprovada. Eu, antes da leitura de passar a palavra ao primeiro secretário, quero fazer um apelo aos senhores deputados que estão nos gabinetes. Hoje, conforme acordo, nós não teremos horário do pequeno expediente, do grande expediente, do horário das lideranças e faremos apenas a ordem do dia e, na sequência, o regimento interno. Então, precisamos de coro aqui no plenário. Faço um apelo aos senhores deputados para que venham ao plenário. Consulto primeiro ao secretário, se há expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Ofício. Número 92, de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminhando o anteprojeto de lei que trata especificamente da recomposição salarial anual dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Tribunal de Contas, previstas no inciso 20 do artigo 37 da Carta da República e adota outras providências devidamente acompanhado de exposição de motivos. Ofício do Tribunal de Justiça, encaminhando o anteprojeto de lei que propõe o reajuste das tabelas de vencimentos dos cargos e funções dos servidores do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Paraná e dos proventos de aposentadoria dos serventuários do Foro Judicial e Extrajudicial a partir de 1º de maio de 2016. Ofício do Ministério Público, submetendo a apreciação dessa Casa de Leis, por intermédio da vossa excelência, anteprojeto de lei que dispõe sobre a recomposição anual dos vencimentos dos servidores ativos e inativos do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do Paraná. Defensoria Pública, encaminhando o projeto de lei referente à revisão geral anual constitucional da recomposição dos valores decorrentes das perdas inflacionárias. Ofício nº 427 de 2016 do Ministério da Saúde, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Ney Le Prevot. Ofício nº 122 de 2016 da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos financeiros. Ofício nº 1603 de 2016 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Ofício nº 1601 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento da deputada Maria Vitória. Ofício nº 1574 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Nelson Luersen. Ofício nº 1587 de 2016 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Chico Brasileiro. Ofício nº 95 de 2016 da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Nelson Luersen. Comunicado, encaminhados à mesa da Assembleia, comunicado feito pelo governador do Estado, comunicando estará afastado do país no período de 26 a 29 de 5 em viagem à Argentina. Comunicado, nº 26.372 de 2016 do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, noticiando a liberação de recursos para a Secretaria de Estado da Educação, para associações e conselhos de pais e mestres. Era só, Sr. Presidente. Esta presidência tem a satisfação de anunciar a presença na Casa dos alunos do Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes, de Curitiba, acompanhados dos professores Claudino Josemar e Adna Correia. Também, Srs. Deputados, gostaríamos de registrar aqui, nesse momento, o aniversário da nossa Maria Joaquina, a Kika. Srs. Deputados, aniversário da Kika hoje, que nos acompanha aqui na mesa. Ordem do dia. Projetos que necessitam de apoiamento. De autoria, deputado doutor Batista, institui a Semana Educativa da Nutrição Infantil. De autoria, deputado Alexandre Cury, concessão de título de utilidade pública ao Comitê Desportivo Paranaense, com sede e fórum no município de Curitiba. Deputados que apoiam, permaneçam como estão. Apoiado, temos que zerar o painel para iniciarmos a ordem do dia. Srs. Deputados, por favor, registro de presenças. Senhores deputados, por favor, que estão nos gabinetes. Precisamos da presença para deliberarmos. Precisamos de coro. Deputados, por favor, registro de presença. Senhores deputados, que estão nos gabinetes, por favor. Deputado Francisco Bires, seu registro de presença. Teremos coro para deliberação. Ordem do dia. Nós temos dois projetos, três projetos com redação final. Faremos a votação simbólica. Item número um, redação final do projeto de lei 312. Autoria, deputado Nereu Moura. Institui o mês de setembro vermelho. Item número dois, redação final do projeto de lei 469. Autoria, deputado Bernardo Carli. Obriga os fornecedores de produtos ou serviços a informar o histórico dos preços do produto ou serviço em promoção. Item três. Redação final do projeto de lei 41. Autoria do Poder Executivo. Altera e acresce o dispositivo na lei número 10.066, de 27 de julho de 92. Que dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Deputados que aprovam. Permaneça como estamos. Contraste se manifeste. Aprovado. Item número quatro. Terceira discussão do projeto de lei número 26. Autoria da deputada Maria Vitória. Cria o corredor das águas no Estado do Paraná. Parecerem favoráveis à CCJ, Comissão de Turismo e Comissão de Ecologia e Meio Ambiente. Substitutivo geral da CCJ. Sub-emenda substitutiva geral da Comissão de Turismo, com parecer favorável da CCJ. Sub-emenda modificativa de plenário, com parecer favorável da forma de sub-emenda substitutiva geral. Vamos apreciar neste turno, senhores deputados, a sub-emenda substitutiva geral aprovada em segunda discussão. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Obrigado. 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 Votação. Votação encerrada, senhores deputados. Trinta e sete votos sim. Está aprovada a sub-emenda substitutiva geral aprovada em segunda discussão. Item número cinco. Terceira discussão do projeto de lei, meia quatro. Autoria do deputado Alexandre Cury. Concede o título de utilidade pública à Associação Chave de Davi, Sociedade Civil e Ensino, concede fora no município de Curitiba. Pareceres favoráveis da Comissão de Educação, substitutivo geral da CCJ. Vamos apreciar nesse turno o substitutivo geral aprovado em segunda discussão. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Votação encerrada, senhores deputados. Trinta e três votos sim. Está aprovado o projeto item número seis. Segundo a discussão do projeto de lei, número sete meia nove. Autoria do deputado Hussein Bacri. Institui o programa de apoio aos portadores da doença de Alzheimer. Pareceres favoráveis da CCJ, Comissão de Saúde Pública, Comissão de Finanças e Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Com substitutivo geral da CCJ. Vamos apreciar nesse turno o substitutivo geral da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Em votação. 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 Votação encerrada. 36 votos sim. Está aprovado o substitutivo geral. Item número 7, segundo a discussão do projeto de lei 48, autoria dos deputados Claudio Palozzi e deputado Paranhos. Concede o título de cidadão honorário do Estado do Paraná, o senhor Ciro Antônio Kraus. Parecer favorável, em discussão. Em votação, votando. Votação encerrada. 32 votos sim. Está aprovado o projeto. Senhores deputados, agora vamos em a pauta principal. Item número 8. Incluo. Incluo. Item número 8. Segundo a discussão do projeto de resolução número 38, autoria da comissão executiva, instituição do regimento interno da Assembleia Legislativa e a doação de outras providências. Nós vamos apreciar nesse turno emendas com parecer favorável da comissão executiva, apresentadas ao capítulo 3º e 4º e 5º até ao artigo 162. Portanto, vamos submeter à votação o capítulo 3º do projeto de resolução. Item 1. Inserir o inciso 5º no parágrafo 3º do artigo 99. Emenda número 3 de autoria do deputado Paulo Litro. Consenso, presidente. Consenso. Está em discussão, em votação. Aprovada. Item número 2. Inserir o inciso 4º no parágrafo 3º do artigo 99. Emenda de autoria do deputado Márcio Pacheco. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Pedro Lupion. Presidente, mesmo sentido da emenda anterior, tratando da justificativa de ausência dos senhores parlamentares, o deputado Márcio Pacheco pretende inserir o inciso no parágrafo 3º, que trata da decorrência de impedimento de locomoção no trajeto até a sede do Poder Legislativo ou ao local onde ocorrer a sessão plenária. Tratando efetivamente de casos em que o parlamentar, às vezes, está em outra região do Estado, tem impedimento de voo, coisa e tal. Compreendemos a intenção do parlamentar, mas não acho cabível que conste isso no regimento e encaminhamos pela rejeição. Para encaminhar, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, na verdade, a única razão que move a gente a elaborar essa emenda é nada mais do que acontece na prática, na realidade. Nós que somos moradores, por exemplo, lá na cidade de Cascavel, tem sido muito comum, infelizmente, não saírem voos daquela cidade e não tem sido incomum, ultimamente, as nossas BRs estarem obstruídas, inclusive por movimentos como o Movimento Sem Terra e tudo mais. Não só nós de Cascavel, mas todos os demais deputados da região Oeste e de todas as demais regiões do Estado que não são de Curitiba. Então, para quem mora em Curitiba, que é o caso do deputado Pedro Pion, é muito cômodo dizer que é contra essa emenda, porque ele jamais vai ter essa dificuldade de chegar à Assembleia. Aos demais deputados que não moram em Curitiba, pode haver, sim, um impedimento e é absolutamente legítimo que haja no regimento, em casos absolutamente justificados, que o parlamentar tenha essa justificativa levada em consideração. Então, eu peço a sensibilidade dos demais deputados para que votem favorável a essa emenda, porque não prejudica ninguém, não prejudica a casa e é, naturalmente, uma boa ferramenta para os deputados, quando não puderem comparecer, justificarem com toda a legalidade possível. Então, peço o voto favorável à emenda e agradeço aos que assim simpatizarem com esse entendimento. Obrigado. Alguém mais para encaminhar, senão vamos submeter a votação. Deputados, favoráveis à emenda do deputado Márcio Pacheco, votam com a expressão sim. Os contrários à emenda com a expressão não. Votando. Acaminhamos, voto não. Obrigado. 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 Senhores deputados, temos uma série de parlamentares que não votou ainda. Eu vou encerrar a votação. Deputado doutor Batista. Votação encerrada, senhores deputados. Vinte e dois votos sim, dezoito não. Está aprovada a emenda do deputado Márcio Pacheco. E item número três. Inserir o parágrafo segundo no artigo 100. Emenda número seis de autoria do deputado Márcio Pacheco. Para encaminhar, deputado Márcio, farei a leitura aqui. Senhor presidente. Pois não, deputado, para encaminhar. Senhor presidente, foi feito um entendimento entre as lideranças para poder dar o encaminhamento à votação. Nós acabamos de aprovar um dispositivo que é altamente complexo na medida que pode ensejar a ausência de muitos parlamentares na casa com justificativa que, muitas vezes, poderá ter uma grande subjetividade. Então, precisamos ver aqui. O deputado Pedro Lupion está encaminhando, que queria chamar a atenção aos deputados, está encaminhando a questão à luz do entendimento com as lideranças. Nós acabamos de ter aqui o aprovado dispositivo de uma emenda que é altamente preocupante. Data vênia que o autor possa ser muito bem intencionado, mas ela pode ser muito má aplicada do ponto de vista regimental. Então, vou chamar a atenção pela preocupação em relação à questão. Então, só para poder dizer, para não começarmos a repetir aqui temas que já foram de outros encaminhamentos aqui. Então, o deputado Pedro Lupion está encaminhando, porque foi o presidente da comissão, foi discutido com os líderes, e aí, obviamente, o resultado do painel acaba sendo diferente daquilo. Eu gostaria que os líderes falassem com os seus liderados. Testão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Adelino. A votação foi quanto mesmo? 22 a 18. 22 a 18. Tem de respeitar a democracia, né? Perdeu, tem de ficar quieto, né? Bom, senhores, Senhores deputados, por favor, senhores deputados, senhores líderes, nós estamos votando um regimento que vai nortear a vida da Assembleia. Portanto, eu acho oportuno que os líderes, pelo menos, possam estar acompanhando rigorosamente a leitura do que nós estamos fazendo aqui, sob pena de não termos surpresas. Aí surgem os questionamentos. Vamos lá, então. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar a emenda número 6 do deputado Márcio Pacheco. Também é outro tema que é importante que a gente faça aqui a leitura, para que não fique depois, não surja surpresa. O que diz? Ele inclui um dispositivo no regimento interno que estabelece a obrigatoriedade do deputado designado para a missão oficial ao exterior apresentar relatório de viagem. O relatório deverá ser publicado em diário oficial. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, não tenho nenhum interesse na aprovação dessa emenda, a não ser por uma coisa que me parece ser muito razoável do ponto de vista da transparência e da responsabilidade desta Casa e dos deputados, que, em casos de viagem oficial ao exterior, o deputado apresente relatório de viagem que será publicado em diário oficial. Não vejo nada de mais comum do que isso e minimamente necessário que seja feito para dar até legitimidade ao que foi feito. Mas, caso os senhores deputados entendam que isso é uma medida que contraria a Casa, eu não tenho interesse nenhum na aprovação da emenda, a não ser me parece muito razoável e eu peço o voto sim, naturalmente. Mas, se os senhores entenderem que isso traz qualquer tipo de complexidade ou dificuldade à Casa, eu vou respeitar. Mas, o meu voto, naturalmente, será sim, o meu pedido de voto é sim pela emenda. Para encaminhar, deputado Pedro Lupion. Presidente, o que pretende o deputado Márcio Pacheco? Entendo a boa vontade do deputado, porém, é um procedimento que não é adotado nem no Senado da República, nem na Câmara dos Deputados, em nenhuma das Assembleias Legislativas do país, que é a publicação em diário oficial de relatórios de ausência ao exterior, de viagem ao exterior, quando são em missões oficiais da Assembleia Legislativa. Peço aos líderes e aos nobres parlamentares o voto não nessa emenda. Só encaminhar voto não. Para encaminhar, deputado... Felipe, só encaminhar voto não. Voto não. Senhores deputados, deputados favoráveis, a emenda do deputado Márcio Pacheco voto com a expressão sim, os contrários com a expressão não. Votando. Não, senhores deputados. Obrigado. Temos alguns parlamentares que não votaram ainda, inclusive o autor da emenda. O que propõe a emenda? Corrigir o dispositivo por ser possível a manutenção de gabinetes parlamentares durante o período de licença por tratamento de saúde. Também exclui as disposições referentes à ajuda de custo, complementando a votação do item anterior que foi retirado. O item anterior foi retirado. O quarto foi retirado. O quinto agora que está sendo analisado, é isso? Isso. Encaminhamos voto favorável. Vamos à votação. Deputados favoráveis, voto com a expressão sim. Os contrários com a expressão não. Votando. Presidente, esse é a consenso, não há necessidade de painel. Há consenso? Então está aprovado. Item número 6, inserir o inciso 7º e o parágrafo 7º ao artigo 106. Consenso, presidente. Consenso. Aprovado. Senhores deputados, apenas um comunicado. Farei a leitura eu mesmo. A vice-governadora, nos termos do artigo 86 da Constituição Estadual, informa aos nobres pares que estará ausente do país dia 25 a 29 de 2016, sem ônus, para o estado do Paraná. Portanto, serei governador de quinta-feira até domingo. Está comunicado à casa. Vai gastar o trecho até, Beltrão, hein? Até me perdi aqui agora, onde nós estamos, senhores deputados. Item 1 do capítulo 4º. Consenso. Consenso. Aprovado. Item 2, alterar os artigos 124 e 125. Consenso. Consenso. Aprovado. Item número 3, inserir o parágrafo 3º no artigo 124. Consenso. Consenso. Aprovado. Item 4, alterar... Oi? Não. No item número 4, há requerimento do deputado para retirar da pauta. Está retirado. Item número 5, alterar o parágrafo 3º. Consenso. Aprovado. Item número 6. Consenso. Consenso. Aprovado. Item número 7, alterar o parágrafo 2º do artigo 135. Emenda número 70 do deputado Luiz Cláudio Romanelli. Consenso? Não. Há consenso ou vamos... Caminhar. Para encaminhar, deputado Requião. A emenda exclui a possibilidade de recurso plenário da retirada de proposição da ordem do dia, quando necessitar de parecer adicional e estiver em desacordo com exigências regimentais ou exige outra providência. Caminhamos pelo voto não, a não ser que eu tenha entendido errada a emenda do deputado Romanelli. Para encaminhar, deputado Romanelli. O dispositivo que já foi aprovado pela Casa, ele estabelece que há o presidente, porque quem compete é competência privativa do presidente, estabelecer a ordem do dia, incluir na ordem do dia e também retirar com base nesse artigo que está sendo, obviamente, votado pela Casa. O que ocorre é que, do que havia sido aqui aprovado na comissão, cabendo recurso do ato ao plenário, mas eu entendo que a competência, no caso específica, é privativa, considerando a inobservância daquilo que está especificado aqui, ou seja, necessita de parecer de outra comissão e que esteja em desacordo com as exigências regimentais ou demande qualquer providência antes da inclusão da ordem do dia. Ou seja, está muito claro aqui, é competência do presidente. Então, eu entendo que nesse caso específico não cabe recurso ao plenário, porque nos outros casos, claro, quando atendidos os efeitos regimentais ou regimento, cabe, claro, o requerimento. Só nesse caso que é competência, entendo, privativa do presidente da Casa. Uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Requião. A dúvida aqui é, veio para cá um projeto, faltando o parecer de uma comissão? Por um erro, por um atropelo, somos, nós falhamos de vez em quando, caberia o recurso. O nosso entendimento é que aqui caberia ainda, é esse o entendimento? Não, em chegar a mesmo, o presidente não tem a competência de incluir na pauta um projeto que não esteja com todos os pareceres de comissões aprovados. Portanto, se porventura houver uma falha, automaticamente, por uma questão de ordem, levantado em plenário, o presidente retira da pauta. O que não é o caso aqui. Aqui, se está dando ao presidente a responsabilidade de inclusão na pauta, enfim, de todos os temas da ordem do dia. Sr. Presidente, é que assim, deputado Maurício, preste atenção só um minuto no raciocínio. Vossa Excelência, inclusive, me acusa de tratoraço. Só de vez em quando? Só de vez em quando. Mas seria, se eu defendesse a manutenção desse artigo, é justamente o inverso. Chega um projeto aqui, o presidente inclui, sem o parecer de uma comissão, por exemplo, comissão de finanças. Aí o presidente inclui, ele não pode ser votado. Mas eu apresento, ele retira, ele fala assim, eu vou retirar, eu apresento o requerimento ao plenário para manter o projeto, mesmo sem o parecer da comissão de finanças. O plenário delibera, eu vou votar o projeto da mesma forma que o presidente é obrigado a manter. Eu estou tirando justamente essa possibilidade. É o inverso do que Vossa Excelência sempre defende do que eu faço. Estou fazendo aqui a favor do interesse do processo legislativo. Obrigado. Devidamente explicado, vamos à votação. Deputados favoráveis. A emenda do deputado Luiz Cláudio Romanelli. Voto com a expressão sim. Os contrários com a expressão não. Votando. Caminhamos, voto sim. Eu entendi, senhor. Fica uma interpretação confusa. Senhoras e senhores deputados. Estão encerrando a votação. Votação encerrada. 38, sim, 2, não. Está aprovada a emenda do deputado Romanelli. Item número 8, alterar o artigo... Consenso. Consenso. Está aprovado. Item 9. Consenso. Aprovado. Item 10. Consenso. Aprovado. Item 11. Consenso. Aprovado. Item 12. Consenso. Aprovado. Item 13. Consenso. Aprovado. Vamos agora à votação das emendas apresentadas ao capítulo 5º. Consenso. Item número 1. Alterar o artigo... Consenso. Consenso. Aprovado. Item 2. Consenso. Aprovado. Item 3º. Consenso. Consenso. Aprovado. Item 4º. Consenso. Aprovado. Item 5. Consenso. Alterar o parágrafo 2º. Consenso. Consenso. Estão bem. Aprovado. Item número 6. Para discutir. Inserir o parágrafo 4º, artigo 153, emenda do deputado Márcio Pacheco. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Pedro Lupion. Presidente, nada contra a boa intenção do deputado Márcio, que tem por objetivo desengavetar as proposições todas e permitir que elas tenham uma tramitação mais célere, mas o nosso entendimento, ela está tolhando atribuições do presidente da comissão. Existem diversas proposições e situações que até por consenso interno da comissão julga se necessário o adiamento para a sua discussão ou a retirada de pauta para elaborar alguma outra parte da matéria ou uma discussão subsequente e que cabe única e exclusivamente ao presidente da comissão elaborar a ordem de votação das proposições. Por isso, encaminha o voto contrário à emenda justamente para manter a prerrogativa dos presidentes de comissões. Para encaminhar, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, existe o entendimento razoável e entende o desarrazoado. Eu, a próxima emenda, eu vou solicitar a retirada dela, já foi deliberada uma emenda de igual teor e a casa entendeu que seria inaplicável por conta da sua dificuldade de fazer o sorteio e aí sim tiraria a autonomia da presidência das comissões. Agora, essa emenda, queria até pedir a atenção dos senhores parlamentares para que votem com consciência e não só porque há um pedido da liderança para votar contra a emenda. O presidente da comissão deverá incluir projeto a ser analisado pela mesma em pauta para discussão em até 60 dias. 60 dias. Portanto, se o cidadão protocola, o deputado protocola um deputado, se o presidente da comissão não tiver condições, deputado Romanelli, de colocar essa matéria em até 60 dias, aí eu não sei se temos razão em votar contra essa emenda. Eu entendo que 60 dias é um prazo muito alongado, diga-se de passagem. Eu acho que 30 seria razoável para colocar, por exemplo, na CCJ, 60 dias. Então, acho que é uma emenda totalmente razoável, não tira em nada a autonomia do presidente, só dá um pouco de celeridade até, deputado Romanelli, para que deixe de haver esses pedidos de regime de urgência. Porque, pelo menos, o deputado vai ter a certeza de que, em 60 dias, o seu projeto vai ser avaliado, pelo menos, em uma pauta na comissão. Então, eu entendo muito o razoável, peço o voto favorável dos senhores parlamentares, retirarei a próxima emenda que pede a escolha do relator por sorteio, porque também entendo que, realmente, há uma dificuldade de aplicação dessa lei, muito embora a ideia seja boa. Mas, essa emenda, eu peço a sensibilidade dos deputados para votarem favorável, porque, no meu entendimento, é muito justo, é muito razoável. Obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Léo, são justos. Eu quero concordar, em parte, com o deputado Márcio, quando ele diz que 60 dias é muito tempo. Ocorre que 60 dias são exatamente oito sessões. Oito sessões da CCJ. E existem matérias, que nós todos aqui conhecemos, que em oito sessões, nós não conseguimos colocar em pauta. Então, nós temos que ter a consciência da praticidade da coisa. Então, 60 dias, ah, são 60 dias, mas são oito sessões. Eu acho que não é razoável esse pedido de 60 dias, e que cria embaraços, sim, não só para o plenário, como para a mesa executiva, e, principalmente, para as outras comissões. Portanto, eu peço o voto não. Senhor presidente, pela ordem. Para encaminhar, deputado, pela ordem? Não, não vou encaminhar. Eu já encaminhei, presidente. Já encaminhou. Não seria justo eu pedir encaminhamento de novo. Mas, apenas exemplificando, existem duas situações, dois projetos que estão tramitando na casa, que um trata da escola sem partido, e outro trata da contribuição sindical obrigatória, que nós estamos há muito mais de 60 dias articulando esses projetos dentro da casa, discutindo com todas as bancadas, e eles não estão sendo pautados, porque não há entendimento. É uma prerrogativa da presidência, da comissão, tomar essa decisão. Apenas isso. Vamos à votação. Deputado Savoraves, a emenda do deputado Márcio Pacheco, voto com a expressão sim, os contrários com a expressão não. Votando. Voto não, senhores deputados. Vou perder a tapeta. Vou perder a tapeta. É pau, dica. Deixa eu ver. É uma maravilha. Eu desculpou, eu não vou te falar. Sim, mas desculpou, eu não podia falar. Não, desculpou, eu não podia falar. Não, não. Não, não. Senhoras e senhores deputados, eu vou encerrar a votação. Votação encerrada. 7, sim, 29, não. Está rejeitada a emenda. O item número 7, já a manifestação do deputado Márcio Pacheco, e o requerimento já está sobre a mesa, está retirado o item número 7. Item número 8. Consenso. Consenso aprovado. O item número 9, a retirada, a requerimento de retirada. Número 10. Consenso aprovado. Item 11. Consenso aprovado. Então encerramos a votação do capítulo 3º, 4º e parte do capítulo 5º, senhores deputados. Nós vamos fazer as votações na próxima terça-feira. Pela ordem, presidente. Ah, exatamente. Terça-feira nós teremos a presença do secretário da Fazenda. A sessão, ela será destinada à exposição de prestação de contas do quadrimestre. Então faremos na quarta-feira. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Pedro Rumpel. Nós temos adotado um procedimento entre principalmente os parlamentares da base de apoio ao governo e eu particularmente tenho conversado muito com o deputado Requião Filho para que tenhamos o máximo de consenso em cada uma das emendas que analisamos aqui. Agora é de suma importância que todos os parlamentares tomem conhecimento da segunda parte do capítulo 5º desse regimento porque, sem dúvida, é a parte mais complicada do regimento e é onde nós teremos mais polêmicas. Então será votado daqui a mais de uma semana. Será votado na próxima quarta-feira. É importante que cada uma das lideranças partidárias possa participar das discussões, como fizemos hoje pela manhã, para que tenham o entendimento de cada uma das emendas porque, sem dúvida, é a parte mais difícil de compreensão do novo texto do regimento interno. Presidente, ficaria uma sugestão para a quarta-feira que nós temos aquele afã de pegar os voos para poder ir para o interior, que a sessão começasse a uma e meia, porque senão nós vamos ficar com o plenário vazio num debate extremamente importante do regimento. Se houver entendimento de todos os líderes, nós faremos a sessão a uma e trinta da tarde na próxima quarta-feira. Está ok. Requerimentos. Não, na próxima semana. Na próxima semana. Requerimento do deputado Fernandes Canavac e Pedro Lupion. Pedido de informações ao senhor secretário de Estado de Segurança Pública do Estado do Paraná. Para discutir, silêncio. Adia-se na forma regimental. Nada mais havendo a ser tratado, marco outra sessão para amanhã, pela manhã, com a seguinte ordem do dia. Redação final do projeto de lei número 647. Terceira discussão do projeto de lei 769. Segunda discussão do projeto de lei 210. Primeira discussão dos projetos de leis números 561, 935 e 114 e 122. Primeira discussão dos projetos de resolução número 7, 2016. Levanta-se a sessão. o estado do projeto de lei 679. Levanta-se a sessão. Parabéns. Um Cock the